Ora disse o Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua Pai eterna e da casa do teu Pai e vai para a terra que te mostrarei e te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sempre uma vez, abençoarei e te abençoarem e amambençoarei e te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, partiu-vos Abraão como lhe ordenaram o Senhor, eu gostaria ser algo mais uma vez das benesses de Deus para desministrar o que tem motivado nesses últimos meses no coração, mas ao mesmo tempo tem dado enorme ao meu caráter e entendo que tenho amadurecido um pouco mais, ainda que a minha liberdade tem diminuído bastante, porque o conhecimento tem um preço, principalmente quando se fala do conhecimento do Cristo, e tenho me sentindo muito cobrado no exercício do meu ministério, no exercício do meu sacerdócio doméstico, enfim, em todas as minhas ocupações eu tenho sentido que Deus tem me cobrado, muito mais depois que eu passei a acreditar nesses capítulos que, de uma forma anatômica, vem mostrando a qualquer uma forma anatômica, o que é um que é um homem das mãos de Deus, o que Deus quer fazer com a lei de um homem, o que Deus espera com o caráter de um homem, que se diz ser propriedade sua. O que Deus espera com a lei de um homem, que se diz ser propriedade sua. O que Deus é capaz de, em cada vez, de um caráter lapidado pelo Senhor, como Ele é mensalho, tanto Deus quanto o caráter por Ele lapidado. E é bem verdade que não tenho a intenção de me dizer que não seria duro, ingênuo, irresponsável, e dizer que hoje eu sou igualzinho a Abraão. A única coisa que eu sei que sou igualzinho a Abraão é que ele nasceu, viveu e morreu. Mas, filhos, com todo o perfil humano, com todos os traços, todas as particularidades, todas as peculiaridades que teve Abraão como homem, ele teve suas diferenças, diferenças fundamentais, diferenças que fizeram dele um ícone, uma marca registrada, a ponto de ele ter sido denominado por Deus. Ele recebeu um nome de Pai da Fé. Pai da Fé, aquela expressão que Moisés escreveu, não foi uma frase que tinha ido para as academias, dos grandes literárias, dos grandes escritores, dos grandes escritores, mas ela está na maior de todas as escrituras. A seguir em frase, e crê, Abraão, em Deus. Isso é um patrimônio de quem passa pelas experiências de Abraão. Essa palavra crente, muitas vezes, eu diria que ela é mal aplicada na maioria dos que se chamam filhos de Deus. Porque crente mesmo, eu só posso dizer que é crente mesmo, aqueles que têm um perfil abrântico. Porque ele creu, porque se trata de uma fé, não é uma fé histórica, não é uma fé na perspectiva da etimologia, quer dizer, aquilo que a língua portuguesa ou qualquer outra língua pode explicar, analíticamente ou sintaticamente, mas é uma fé que só pode ser explicada à luz, não só da teologia, mas da teologia revelatória. Não é uma fé qualquer. Não é uma fé qualquer. E depois, ele creu em tal modo, ele creu em uma dimensão tão singular, tão extraordinária, que Deus o escolheu como o patrono da fé, patrono da fé, o pai da fé, o ícone da fé, o modelo da fé. Isso não é filosofia, isso é teologia mesmo. Temos suas crises? Todos temos. E quem ainda não teve um período muito esperado, você vai ser presenteado com uma crise diferente. mas a crise de fé tem e deve ser administrada com fé na cruz.